A droga estava nesse carro que foi visto pela polícia militar circulando em sentido contrário da via e aparentava estar carregado. A abordagem foi no início da tarde da terça-feira na rodovia PR-182. Os policiais encontraram no porta-malas sete fardos que pesaram 117 quilos de maconha. O carro, a droga e um casal morador de Chapecó foram entregues na Delegacia de Realeza e estão à disposição da Justiça.